Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Direito Explicado. O canal aqui foi feito para trazer notícias, informações sobre o seu direito. Hoje nós temos uma convidada aqui, a Isadora, vai trazer umas palavras aqui de um projeto que ela fez na escola, Educação Financeira no Currículo Escolar. Meu nome é Vital Barbosa, sou advogado, estamos aqui sempre trazendo notícias e informações. Sempre que nós pedimos é que você deixe seu like e se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É muito importante estar inscrito, porque a gente traz assuntos de importância e o YouTube vai lá e lhe avisa quando a gente estiver com o vídeo colocado no canal. Eu quero começar sim perguntando para a Isadora, dessa questão da educação financeira na escola, já dizendo que na Europa ou nos Estados Unidos mesmo, já tem essa educação financeira. Só aqui no país ainda que a gente vê o dinheiro com uma certa repulsa. A gente diz que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade e a gente fica passando por nossos filhos uma educação financeira que nós não tivemos. E quando a gente chega na vida adulta, a gente não sabe como é lidar com o dinheiro ou com as contas, com o dia a dia. A gente não faz um planejamento de férias, não consegue fazer um planejamento de um jantar. Isso é muito complicado realmente. A gente sempre fica correndo atrás da máquina. Sempre tentando arrumar um jeitinho naquele momento para suplir essa falta de educação que a gente deveria ter na escola. Como é que surgiu esse projeto, Isadora, e de qual escola que você é? Eu sou da escola Emetros da Cointe Esteio. E esse projeto foi realizado com o intuito de informar a educação financeira nas escolas brasileiras e mostrar o quanto é importante a gente possuir esse ensino. Mas como é que vocês notaram isso aí, que vocês precisavam ter no currículo escolar educação financeira? Como é que vocês tiveram essa ideia? Eu não consigo entender assim como é que o jovem, com 14 anos, já sei lá, eu preciso me educar financeiramente. E até pergunta, você já tem a tua poupança? Você já consegue guardar no cofre lá uma parte do dinheiro que você recebe de mesada ou de outra? Assim, a gente sempre recebe algum dinheiro. E você já separa uma parte para poupar? A pesquisa surgiu por várias questões observadas sobre o desconhecimento sobre esse assunto. E em questão da mesada, sim, a gente guarda, a gente tem nossa poupança que a gente guarda e para utilizar com outras coisas. Tá, mas na escola, vocês não, esse projeto não saiu assim, ah, vamos fazer um projeto. Vocês conversavam com os outros alunos, vocês fizeram algum tipo de pesquisa para ver se em casa esse assunto, até perguntam na tua casa, eles conversam contigo sobre dinheiro, sobre como é que eles gastam dinheiro. Porque muitas vezes a gente vê o filho pedir alguma coisa e a gente diz, ah, eu não tenho dinheiro. Mas muitas vezes nós temos o dinheiro, mas não para comprar aquela mercadoria naquele momento. E é isso que a gente tem que passar para os filhos. Não é que eu não tenha dinheiro, filho, mas eu tenho dinheiro, mas não é para esse gasto. Eu tenho dinheiro porque eu tenho um planejamento para outras coisas. E é isso que eu pergunto, vocês conversaram com os outros, com alunos da escola para saber se eles conheciam esse tema da educação financeira? Sim, a gente fez um questionário com a nossa escola, onde a gente perguntava se eles conheciam e sabiam o que era a educação financeira. E do quinto ao nono ano, a maioria dos alunos falaram que não. Isso é bem preocupante porque a gente pode observar que os alunos não têm esse conhecimento sobre o assunto. Tá, mas assim, vocês perguntaram para eles. Vocês entraram no assunto se eles têm alguma mesada e se eles separam esse dinheiro ou eles gastam tudo? E como é que eles gastam esse dinheiro? E se são consumistas? Porque muitas vezes a gente tem um objeto, vamos dizer, um celular. Nós temos o celular, mas quando assistimos uma propaganda, porque botaram um número a mais, um iPhone 12, um iPhone 13, um qualquer coisa assim, ah, aquilo é mais novo, me parece melhor. Mas a educação financeira, se nós tivéssemos, nós íamos entender. Isso aqui faz a mesma coisa com aquele novo. Então a gente não gastaria, não entraria nas contas, não faria prestação. Vocês entraram nesse assunto com os outros alunos? Sim, no nosso questionário que a gente fez, a gente perguntou para eles se eles guardavam algum tipo de mesada e também a maioria falou que sim, que guardava, que juntava para comprar coisas que os mesmos queriam. Tá, vocês vão representar a escola de vocês a nível nacional em Recife em 2023. Vocês vão com um projeto, apresentar esse projeto para a área educacional e tentar convencê-los que esse tema da educação financeira tem que estar no currículo educacional. É esse o intuito? Sim, esse o intuito de informar as pessoas sobre a importância desse assunto. E a gente percebe que esse tema está cada vez mais dentro das escolas, porque no novo ensino médio, no quarto ano, já possui na grade curricular. É muito importante, realmente. Na minha época de escola, não tínhamos esse currículo. Na faculdade a gente passou um período, um semestre lá discutindo essa questão da educação financeira, até porque para o advogado, até para ele conseguir administrar o seu escritório, era muito importante conhecer essa matéria da educação financeira. Isso é muito importante para a vida. Deveríamos já, desde a pré-infância, já começar a conversar com nossos filhos sobre dinheiro, sobre questões para não chegar na vida adulta e se deparar lá com várias problemáticas sem conseguir resolver. E é muito importante a pessoa saber lidar com dinheiro, saber lidar com projeto, saber lidar com planejamento. Como eu falei, conseguir planejar umas férias, conseguir planejar um final de semana, um passeio de final de semana, conseguir planejar um jantar, isso é muito importante. E não só quando sobra. Ah, agora sobrou, vamos fazer um passeio. Não, mas ter já na sua vida cotidiana, para o lazer, para o vestuário, para a alimentação, isso é muito importante, para ir num cinema, num teatro, investir em livros, isso é muito importante. A educação financeira engloba tudo isso, as pessoas saberem o quanto ganham, o quanto podem gastar. Mas o que você viu na questão do salário mínimo, ele é o suficiente para a família? A gente ficou bastante preocupada com, por exemplo, uma família de cinco pessoas. A gente não consegue sustentar tudo o que a gente precisa dentro da nossa própria casa, por conta do salário ser baixo. A questão do salário mínimo, ele diz muito. A pesquisa que eles fizeram foi, assim, começar a juntar da sua própria residência o valor da luz, o valor da água. Foram no mercado, fizeram uma pesquisa no valor dos alimentos, que eram necessários para a alimentação. Colocaram ali, que eu vi a pesquisa, colocaram a questão do lazer, a questão de investir no livro. Isso que eles não colocaram em outras coisas, que nem o transporte público, que é muito caro. Então, o salário mínimo que está hoje, eles conseguiram identificar que não conseguiriam cobrir todos os gastos necessários para aquela família. Já é uma consciência que eles estão passando para outros alunos, já está sendo debatido dentro da escola, isso é muito importante. Os filhos conhecerem a realidade realmente de sua família. Por que que muitas vezes não compram, não saem de férias, ou não vão jantar fora. Tem que ser debatido isso dentro da sua casa, com seus familiares realmente. E não deixar os filhos fora desse assunto. Isso é muito importante que cada um saiba a realidade da sua família. E daí vai ter mais compreensão, vai ter mais ensinamento realmente dessa questão da educação financeira. Eu queria que deixasse uma mensagem para os jovens, para os estudantes, para o futuro. Como é que deveria ser realmente na questão da educação financeira? É muito importante a gente saber sobre esse assunto, pois influencia muito na vida adulta. E se vocês conseguirem administrar isso, vai ser muito fácil aprender e administrar sua própria renda. Essa era a mensagem que nós queremos deixar hoje. Agradeço a Isadora por ter vindo até o nosso escritório aqui para fazer essa gravação. Ela estava muito nervosa no início. A gente teve que conversar um pouco com ela para dizer que isso aqui era normal. E que se você tiver algum questionamento, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Ou pode fazer um questionamento para ela que eu passo e ela me manda a resposta e eu coloco aqui. Você pode, como eu sempre peço, deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para conhecer que já está sendo discutido esse projeto de educação financeira para a escola. Elas vão estar em Recife, em 2023, defendendo essa bandeira que esteja no currículo escolar e educação financeira. No mais, eu quero deixar um grande abraço a todos, um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo.